Música Música Eles estão no inferno porque tá ruim Coisa é má Porque tá ruim Filha das punto Elas quis me matar dentro do metro, rapaz Nós tínhamos ganhado aqui e as filha da puta Tinha perdido e quise me matar no metro Por isso elas atrás vamos pro inferno Vai pro inferno filha das puta Porque antes dão Que mico Isso é uma desgraça, filha da puta Eles têm que estar no inferno Eles merecem estar no inferno Eles merecem estar no lugar que eles estão Porque eles é ruim, eles é mar Nós é gente, nós é Santos Futebol Clube Vocês têm que estar no inferno É segunda divisão Tomara que vocês ficarem 20 anos nessa festa que vocês estão Porque vocês merecem Falou, meu jovem Santos Futebol Clube, cara Eu estou com uma gasto hoje Mas eu sou honesto, estou aqui Beleza, está aqui Miguel Assad, eu comecei a ser sós com Cosme e Damião Está aqui Essa raça não vale nada ali Isso é lixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí